Quem me dará o ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram no meu pé. Amigos pra sempre, para sempre, amigos se Deus quiser. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram no meu pé. Deus que consabe você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde E te dê sua paz Amigos, pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Para sermos bons amigos no seu coração Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre